Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou mostrar como eu montei um servidor pessoal em casa gastando muito pouco e sem precisar de nenhuma habilidade agonçada. Eu irei utilizar o Umbrell, que é o sistema operacional que gerencia contêineres do dock com interface amigável. Inicialmente ele foi desenvolvido para rodar um nodo de bitcoin de lightning, só que aí ele foi evoluindo com o tempo e hoje em dia tem uma loja de aplicativos com um monte de coisa legal que dá para instalar. Então vamos partir para o unboxing. Para começar, o Raspberry Pi 4 de 8GB. O motivo de eu ter escolhido o de 8GB é porque a minha intenção era rodar vários aplicativos ao mesmo tempo e também rodar um nodo de lightning, que acaba consumindo muita memória RAM à medida que você vai abrindo novos canais. Você também pode instalar o Umbrell tanto em um computador velho como também em um mini PC, daqueles que você encontra no AliExpress, que são chamados de Intel NUC e tudo mais. Mas o motivo de eu ter escolhido o Raspberry Pi, ao invés de um PC tradicional, é porque como ele utiliza uma arquitetura ARM, ele acaba consumindo muito menos energia do que um Intel x86. Então, no longo prazo, eu vou acabar economizando na conta de energia. O segundo item é o armazenamento, que pode ser tanto um SSD como um HD daqueles de notebook com case. Eles recomendam que seja um SSD, é justamente para que a synchronização da blockchain seja mais rápida. Eu peguei esse modelo aqui dessa marca chinesa, que eu nunca vi na vida, mas estava barato e acabou saindo mais em conta do que se eu tivesse pegado uma HD normal de notebook e comprado um case, né? Ia sair o mesmo preço. O próximo item é o case, eu escolhi esse modelo aqui da Argon, o Argon Neo. O diferencial dele é que ele tem uma qualidade de construção muito boa, toda de alumínio e tal, com essa tampa removível que é magnética, e ele funciona com refrigeração passiva. Isso quer dizer que o próprio case vai entrar em contato com o chip e ele todo vai funcionar como um dissipador grandão, né? Ele vai reduzir a necessidade de utilizar uma ventoinha, o que vai fazer com que eu consuma menos energia e também gere menos ruído. Eu peguei essa fonte aqui também da mesma marca, a Argon, eu comprei na verdade o case com a fonte junto no mesmo anúncio. Essa fonte é de 18 watts, isso quer dizer que ela é inclusive mais forte do que a fonte original do Raspberry Pi, que é de 15 watts. Então acho que eu não vou ter problema com desligamento, né? E também eu não vou ter problema em colocar um hardware que puxa muita energia e acabe desligando o Rasp, como eu já vi pessoas em fóruns relatando esse problema, né? Quando eu utilizo uma fonte genérica. O próximo item é o cartão microSD, que é onde vai instalar o sistema operacional. Eles recomendam que seja pelo menos 16 GB para caber todo o sistema. Como eu não encontrei 16 GB, acabei pegando esse aqui de 32, que tem uma qualidade boa. No site também eles não falam sobre velocidade do SSD, então eu acho que um classe 10 é mais que o suficiente para rodar. Como a montagem vai provavelmente ficar um vídeo muito longo, eu não vou narrar, eu vou só ficar montando aqui. E eu vou deixar essa musiquinha de fundo tocando aí. Então eu já volto para a gente rodar o sistema. E eu vou deixar essa musiquinha de fundo. 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 E assim ficou pronto. 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 Então depois de tudo montado ele vai ficar mais ou menos assim. E assim ficou pronto. Agora é criar uma conta. Eu vou colocar HomeLab por enquanto e deixar o próprio Mac criar uma senha para mim. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí